Socorro, descança mal E o moço ali Ai Ah 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 Foi Ah Consegui Ah Ah Vai Descança Segura Ah Se joga teu burro Vou ficar sem tempo Onde eu ir? Gente, como o Gabriel é meu do mundo? Ah Não, minha mão tá doendo Eu vou cair Só vou até na metade Gente Pra você ver que eu vou conseguir Quer ver? Calma Sai Vitor Ah Então só meu YouTube Desce oito Mas como que eu boto esse meu braço aqui? Só tenho meu outro aqui Desce Vitor Deu até o pé Vai 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 Ah É muito simples, bota a outra mão, Vi. Bota a mãozinha do verde no azul. Eita, olha aqui como que é, Vi. Olha, Vi. Olha, Gabriel, como que é. Opa, mãe. Ah, só foi seguidor aí, meu irmão. Tá escomendor demais. Gabriel, tu vai cair. O outro tá... Solta. Calma, Vi. Eu falar três, oito, vai. Um. Bota a mãozinha do verde. Dois. Três. Ah! Tá convido. Isso que acontece é a gente pode convidar no caminho. Já pega aqui. Deve estar aqui, ó. Ai, meu Deus doido. Apenas. Ó, pai. Ó, pai. Tota até aqui. Tota até aqui, pai. Acabei de tippar agora, obrigado. Acabou muito de tippar agora, obrigado. Obrigado, tá? Pai. Tota até aqui, ó. Tota até aí, ó. Tenta. Tá vendo? Tota. Tata. 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 Tata, tata é auskati. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.